Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala do Du. E hoje a gente vai retornar ao tema do coronavírus, porque o vírus não nos abandonou. A gente usou algumas edições aí do Fala para discutir questões relativas ao populismo, algumas ondas do populismo brasileiro que parecem estar querendo ressurgir. A gente precisa lutar para abafar isso daí, para manter a trilha, a política econômica na trilha correta. Mas vamos voltar hoje ao coronavírus para falar um pouco como que a coisa foi evoluindo. No Brasil, hoje, é o segundo país em número de casos. Quando você olha para casos novos, o Brasil passou quase que todo mundo, passou inclusive os Estados Unidos em termos de casos novos, casos que estão acontecendo. A gente, na verdade, fala casos novos, mas não era o caso naquele dia. A estatística que a gente usa é uma média móvel de sete dias, de uma semana. O que é uma média móvel? Você pega os dados, por exemplo, de segunda a segunda, e aí está nessa segunda daqui, que é a segunda mais recente, você divulga os dados dessa semana inteira. A média móvel, o nome é média móvel porque ela é móvel. Na terça-feira, eu oro os dados de uma terça até a outra. Na quarta, de quarta-feira até a outra e assim por diante. Por que a gente faz isso? Para isolar um pouco o efeito. Às vezes, um dia teve uma mensuração estranha e tal. O final de semana, ele é muito diferente dos dias de semana. As pessoas se conectam mais e procuram mais ou menos hospitais em tais dias da semana. Enfim, para fazer com que o dado não pareça um troço muito que fica pulando muito de um dia para o outro. E para você, em termos de comparabilidade, ficar mais fácil de entender, ah, na semana que termina, no dia tal, o número de casos foi tanto, a gente usa essa tal dessa média móvel. Com uma média para sete dias e vai andando, cada dia que passa você vai andando um dia para a direita, digamos assim. Bom, nessas medidas, o Brasil está muito mal, o Brasil continua gerando ainda muitos casos novos por dia. A gente está longe do número de casos totais, por exemplo, dos Estados Unidos, que foi o país que liderou a quantidade de casos de coronavírus, mas a gente está gerando muitos casos novos. E estamos gerando muito, o número de mortes a cada dia que passa, ele segue muito elevado. Ele parou de crescer, mas parou ali na casa dos mil. Ou seja, está muito elevado ainda. Então, a situação é bastante preocupante. Os países que começaram a implementar alguma reabertura, normalmente, os países que agora vão começar a relaxar um pouco as regras do confinamento, são países que testemunharam uma queda já bem grande de casos novos, de mortes novas, na Europa, por exemplo. Na Europa, você olha a curva da epidemia, foi um negócio bem assim mesmo. Então, já está lá novos casos, novas mortes, foi de números de patamares super elevados para perto de zero. Então, esses países resolveram abrir. Nos Estados Unidos, começaram a abrir, diferentemente em diferentes estados, né? Mas os estados que começaram a abrir também eram estados que estavam com uma taxa de reprodução da epidemia baixa. E mais, já dá para ver nas estatísticas que nesses estados o número de casos voltou a se elevar. Então, a curva que era decrescente nos Estados Unidos, ela parou de cair e agora voltou, o número de casos, tá? O que é diferente do número de mortes. Então, curiosamente, nessa chamada segunda onda do Covid nos Estados Unidos, na Europa isso não está claro, porque na Europa caiu e caiu mesmo. Nos Estados Unidos caiu e em alguns estados está voltando. E os Estados Unidos estão algumas semanas à nossa frente. Então, é bom para a gente ter uma noção do que talvez venha por aí, em termos de Brasil. Nos Estados que mais abriram, o número de casos voltou a crescer. Agora, o número de mortes nessa pequena segunda onda, ele está bem mais baixo. E aí, ninguém sabe direito o porquê, e tem algumas explicações. Uma é que talvez, é, talvez a gente precise esperar mais tempo para ver, né? Porque de contaminar para morrer, tem umas defasagens, né? Para as pessoas que vêm a falecer, né? A maior, grande maioria delas ainda nem se recupera. Mas, então, há uma coisa temporal aí que pode estar influenciando nesse número de mortes baixos nessa segunda rodada. A outra coisa é que, agora, o número de testes é muito maior do que no começo. Então, talvez não tenha aumentado tanto o número de casos, mas o que está aumentando, casos efetivos, mas o que está aumentando é a mensuração, né? Então, estamos medindo mais casos efetivos, né? Então, agora a gente já sabe melhor. Então, à medida que aumenta o número de testes, é natural que aumente o número de casos, mas não porque o número real aumentou, e sim porque muitos casos não estavam sendo detectados antes, né? Então, talvez, um pouco a explicação pode ser isso aí, que, na verdade, não é que está aumentando o número de casos, tá? Está aumentando só no dado que aparece, o dado que a gente consegue observar. A outra explicação que é plausível também é a seguinte. Na primeira leva, o vírus vem e ele afeta mais as pessoas que estão mais vulneráveis, né? Então, ele vai pegar os bem vulneráveis mesmo. Infelizmente, a maioria dos muito vulneráveis acaba falecendo. Na segunda leva, já não tem mais esses tão, assim, vulneráveis, né? Porque, infelizmente, esses já morreram como consequência da primeira leva, certo? Então, isso, nos Estados Unidos, principalmente, tem muita gente, muitas das mortes acontecem assim, realmente, pessoas de idade muito mais elevada, né? Nessas casas de idosos e tal. Que foi uma grande tristeza, na verdade. Teve uma devastação enorme nessas casas de idosos, por exemplo, que cuidam dos idosos, de cuidados, né? Índios de idosos. Então, a segunda leva, já tem menos gente muito frágil para afetar e acaba, né? Essa é uma explicação meio fria, mas é a explicação, talvez, mais próxima do científico, do fato de ter menos mortes. O segundo grupo já é um grupo que já está um pouquinho mais... com a saúde um pouco um pouquinho melhor. Terceira explicação, ou quarta, já me perdi aqui, é que a gente aprendeu um pouco a lidar com o Covid, né? O sistema de saúde aprendeu, os médicos aprenderam, os enfermeiros aprenderam. Desde que o negócio começou lá a acelerar mais aqui no Brasil e no mundo, foi meio que em fevereiro na Europa, né? Em março nas Américas e tal, e janeiro já estava lá na Ásia, a gente teve tempo para aprender, como sociedade, como tratar, como lidar, quais são os sintomas mais graves, se faz sentido colocar o ventilador direto ou não, aparentemente não faz. A gente aqui não entende de medicina, hein? Mas eu estou dizendo que os profissionais da área foram adquirindo conhecimento em como tratar os doentes. Então, isso também pode estar levando ao fato de que nessa nova, pequena aceleração, mesmo com essa pequena aceleração de casos em algumas partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, e alguns Estados que se abriram mais, relaxaram mais as regras de confinamento, porque o número de casos de mortes não voltou também. Voltou só o número de casos, não voltou ainda bem a se elevar o número de pessoas que falecem por corona. Mas a lição que fica, eu acho, no Brasil, é, dessa experiência que você vê dos Estados americanos, a abertura, o relaxamento dessas restrições de movimento, leva, sim, muito provavelmente, a um aumento do número de casos. A gente tem que estar preparado para isso daí. Talvez mais importante do que tudo isso, pessoal, e aqui eu acho que a gente tem que apertar a tecla com força, não importa só o que o governo fala que as pessoas podem ou devam fazer, não importa só o governo falar olha, agora tal loja pode abrir, importa muito como que a gente reage a isso, como que as pessoas reagem às mudanças de regras e aos desenvolvimentos que estão acontecendo na pandemia, como a pandemia está evoluindo. Uma abertura em que todo mundo mantém, tenta manter distância, em que o cara chega em casa a lavar mão, em que todo mundo usa máscara, em que no trabalho, por exemplo, as pessoas revezam os dias para ir, esse tipo de abertura mais bem desenhada, mais consciente, é muito diferente de uma abertura em que vira a farra, de que todo mundo vai lá tomar cerveja na esquina e fazer aquelas aglomerações grandes e ir no estádio de futebol. Então, em parte, é regras. São as regras, são as leis que mudam e tal e como que isso afeta a dinâmica da epidemia. Em parte, é uma reação quase que independente da regras. É uma reação comportamental que a gente fala em economia. Como as pessoas reagem à epidemia? Se passa a noção de que está tudo tranquilo, não precisa mais usar máscara, você pode ir lá encontrar e se aglomerar com a função de gente, aí o bicho vai pegar. Então, a consciência tem que continuar firme. As ações individuais, de distanciamento, de cuidado com a pandemia, tem que continuar 100%. Tá bom? É isso aí. Até o próximo Fala. E um abração para vocês. 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 E um abração para vocês.